Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecado, estamos indo ali participar do terceiro programa da Tarobá Automóvel Desafio Custom e o seguinte, molecado, hoje vai acontecer muita coisa legal Chegaram as rodas da 5X, chegaram os freios da MQC E a gente vai instalar o câmbio na suspensão que ficou faltando Mano, esse freio vai ficar animal com esse carro, mano As rodas estão aqui, daqui a pouco eu vou mostrar elas pra vocês E o nosso Paulinho já tá com 66km, hein Mano, tá novo, novo, novo Vamos colocar as rodinhas, depois a gente vai levar ele pro Vinícius Vinícius da V8 vai pintar a maçaneta, retrovisor, a grade frontal e tal E depois vamos fazer um escape no bicho Já vim na galera da MK, diretamente de Foz do Iguaçu Depois a gente vai fazer um remapinho ainda, hein, na GTEC O diretor falou pra nós levar lá pra ele Depois a gente vai fazer um remapinho nele Vai ficar show esse carrinho, hein, mano Esse carrinho vai ficar show, hein E aí, Pepe, o que você achou, irmão? Mano, pro céu, vou falar um negócio pra você O bagulho é a cara do carro, velho E a Corp, você tá querendo jogar nele depois, mano? Depois vai ficar animal, molecada E o Paulinho é esse aqui, ó A altura dele já tá muito baixa, eu acho, né Acho que eu vou dar mais um tapinha E as rodas, meu irmão, são essas aqui, ó Da 5X Vou te falar, hein Ultralight, levinha a roda Roda não pensa quase nada, cara, olha aqui, ó Levinha Robson, mandou muito bem, cara Mandou bem, mano Aliás, né, galera 5X, ó Vou trocar as rodas do seu carro Seja racing, seja custom, seja rebaixado O jeito que você quiser 5X É o lugar pra você achar as rodas 5X, mano Só roda gringa, hein Olha aí que da hora Vamos agora jogar o bicho no elevador Derrubar essas rodas original Deixa eu abrir aqui, ó E, molecada Os freios também Se liga no freio, mano O freio da MQC Coisa linda Olha Bonito, hein Olha que freio Coisa mais linda do mundo, mano Puta que pariu Aí, molecada Vamos instalar os freinhos Vai ficar show de bola, hein MQC Tirar essa tampa daqui Esse carrinho vai ficar bonito, hein Aguardem Mulecada Chegou a hora da gente tirar o disco original E jogar os da MQC Olha os amorceleirosinho como é que ficou Fizendo Acompanhar uns Disque em brava Ventilado Fabriculado Cinco janelas Mira especial e tudo Bora E, molecada Esse aqui é o resultado Das rodas da 5X No nosso polo Mano Ficou animal Ficou muito clean, mano Se liga Agora vou dar uma lavada nela O carro tá sujo Vou dar uma acendida Passar um pretinho pra brilhar Mas, mano Ficou muito bonito o nosso polinho Essa roda Ficou muito bonita O freio não deu certo Eu pedi a medida errada, mano Mas logo a gente vai Instalar já os freinhos novos Ó, se liga Ficou show, hein Vim aqui mostrar pra vocês Como que tá ficando O para-choque Do nosso polinho Track Vamos Meter uma tinta nele hoje Esse aqui é o de trás Já foi dada uma lixadinha Agora só falta o fundo Esse aqui é o para-choque De uma Uma Porsche Olha que da hora Nossa, eu preciso muito Fazer um desse aqui Lá na garagem Urgente Preciso urgentemente Fazer uma estufinha Olha que da hora Que fica esse aqui E é isso aí, mano Vamos Deixar os para-choque Black Piano Deixar ele zica Ele originalzinho Ele tem tipo uma Como é que eu posso dizer Assim, uma Umas imperfeições Assim, entendeu Eu tenho que lixar Aplicar o fundo Ó, isso aqui Que eu queria mostrar pra vocês Também Já deu uma Ah, ele já lixou Rebaixamos muito a frente Já deu uma pegadinha Já ficou meio esquisitinho Aqui, ó Tá vendo O carro já deu uma pegadinha Aqui, mas nada Nossa, aqui a gente arruma Vamos erguer um pouquinho Mais ele Ficou muito baixo Tá vendo Ficou muito baixo E eu não sou tão fã Assim, de carro baixo Entendeu Eu acho bonito pros outros Pra eu andar Eu não curti muito não Vamos lá agora Ver como é que tá ele Mano, a frente Ficou muito baixo Olhando daqui Ele tá derrubado no chão Vou ver se eu pego a chavinha Pra erguer a rosca Amanhã acho que a gente já Monta o para-choque novo Já ergue ele Ficou muito baixo Não curti não Quero ele um pouquinho Mais altinho Mais confortável Entendeu Vamos lá que eu vou mostrar Ele pra vocês agora Onde que ele tá Tô lá na frente Vou mostrar pra vocês Como é que ele ficou Nossa, um carro zero Já sem para-choque Dó Olha que louco que ficou Ficou louco hein Ficou muito baixo Mano Vocês não tá entendendo não Aqui vai ter que erguer mais Mano Tá muito baixo Não vai rolar não Tem que erguer o bichinho Vamos ver se a gente consegue Filmar ele de longe Aí ó Ó Muito baixo Mano Vou atraseir até que tá boa Mas a frente A frente nós vamos ter que erguer Ave Maria Que dó Mas não dá nada não Vai ficar bonito Que dó Tudo zeradinho Tudo novinho Desmontado Mas olha aí Vai ficar show de bola hein Vamos pintar o que moleque As gradinhas do para-choque Capinha do retrovisor Uma saneta também vamos pintar O black piano Para-choque Parece que ele tem uma Fé sono de plástico assim ó Vamos também deixar ele Esse é o polo mais zero De Londrina Mais customizado também As rodinhas original Tá ali Veja a hora mano Põe uns para-choque Semana eu vou levar ele no Eric Pra nós fazer alguma Alguma coisinha Vai ficar legal nesse carro Que vocês vão curtir demais Encomendei já Um negocinho extra Vocês vão Que não posso ficar Soltando os spoilers Tá ligado Mas mano Esse carro Vai dar trabalho hein E é isso aí mano Tô feliz Porque ele Tá ficando bom Ansioso Ansioso Pra ver se Tô projetinho Finalizado Outra coisa também Que eu queria Vou ligar Se a venda Pra ver se vende O aerofóliozinho Que vai aqui ó Molecada Seguinte Passei ele já Encomendei os neon Os LED Mano Esse carro vai ficar Animal Amanhã Acho que a gente Já instala Hoje a noite A gente já pinta As grades Mano Esse carro vai ficar Show de bola E olha ali agora Que que eu vou gravar agora S1000 RRM Bra braba Vou gravar agora Antes de chova E é isso aí Deixa aquele likezão Nós estamos juntos Valeu Falou Oi